E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou passar uma dica para vocês que um seguidor chegou até mim para perguntar o que é que ele faz com 17 mil que ele acabou de ganhar numa múltipla que ele bateu e eu vou mostrar o áudio dele que ele mandou para mim, vou mostrar o áudio que eu respondi para ele e vocês vão ver o que é que eu faria com 17 mil ganhos nas apostas esportivas, beleza? Lembrando que cada caso é um caso, tem gente que tem dívida tem gente que não tem dívida, tem gente que é mais velha, tem gente que é mais novo, tem gente que tem uma família para cuidar, tem outros que ainda não tem uma família, que ainda moram com os pais, então cada realidade é uma mas nesse caso o Elton, ele é de Pernambuco, ele acabou de completar 18 anos, vocês vão ver no áudio que ele vai falar não adianta eu falar muito aqui sobre ele, porque ele vai resumir bastante a história dele e baseado na resposta dele, eu dei a dica, o que é que eu faria se eu tivesse 18 anos, se eu tivesse acabado de completar 18 anos e tivesse a sorte de ganhar 17 mil, ai ai hein, se eu pudesse iniciar minha vida profissional com 17 na mão, eu não pude ter essa oportunidade, mas eu com a vivência que eu tenho eu com a experiência que eu tenho, eu pude passar uma visão que no meu ponto de vista é uma das melhores coisas que uma pessoa poderia fazer, beleza? então eu vou aqui silenciar o microfone e ligar o áudio do computador para que vocês possam ouvir o áudio do Elton e a gente vai ouvir um áudio de 2 minutos, depois do áudio de 2 minutos eu vou fazer meus comentários, beleza? Oi Sérgio, tudo bem mano? Eu queria trocar um papo contigo mano, porque eu acabei ganhando um dinheirinho bom eu ganhei um dinheiro, eu ganhei 17 mil mano, ai eu tava querendo trocar ideia com alguém mais adulto que eu mais vivido né, em coisas tipo que eu posso investir pra rentar meu dinheiro, pra eu ganhar mais dinheiro tá ligado? Porque antigamente, quando eu era menor, eu apostava e eu ganhei um dinheiro e eu acabei não fazendo nada sabe com esse dinheiro, eu acabei gastando saindo com minha mãe e agora como eu acabei de completar 18 anos, eu quero fazer algo que seja rentável pra mim eu sempre gostei de futebol, tá ligado? Então eu sempre amei apostar, tá ligado? eu só nunca me viciei nisso, nunca me viciei, isso aí foi um negócio que eu pensava direito que eu ia fazer e tal que eu ia gastar, e eu estudava em colégio bom também e tal, então eu sempre tive uma boa educação financeira então eu sempre tive controle do que eu ia fazer e tal mas aí quem não tem alguma ideia, alguma dica pra me fazer, já que eu sou novo, tô com 18 anos agora outro aconselho é eu ficar do jeito que eu tô analisando os jogos e fazendo mais apostas e todo mês eu retirar um dinheiro pra congestão de banco e não sei, porque tipo o que eu tô pensando agora pra não... porque todo mundo fala que quando a gente der um dinheiro grande assim que não é grande, né? É um dinheiro bom mas aí a gente acaba fazendo besteira e não acaba fazendo nada então o que eu tô pensando em fazer agora é comprar uma moto mesmo pra mim já que eu tô 18 anos agora e tal, vou ter habitação mas o que depois eu penso é que depois eu vou ficar sem nada então eu vou ter uma moto, mas não vou ter dinheiro pra nada, entendeu? então eu tô pensando em investir em algo, em fazer algo, não sei porque eu ganhei com uma múltipla que eu fiz aqui na Bet3005 aí eu bati 17.200 reais e tô com esse dinheiro lá então se tu quiser trocar uma ideia comigo aí, não sei aí tu me dá umas dicas aí, mano eu gosto muito de... de... de futebol, tá ligado? mas eu também não quero perder meu dinheiro todo com apostas, sabe, mano? eu sou bom, eu gosto, eu assisto alguns vídeos, alguns vídeos do Marcos e tal uns vídeos com a galera que é grande já no YouTube e tal mas sei lá, eu fico meio assim de deixar tudo pra mim investir em futebol, tá ligado? então essa foi a dúvida do Elton, né? como vocês viram, acabou de fazer 18 anos, acertou a múltipla, ganhou 17.200 e agora o que faz? Comprou a moto, deixa nas apostas, vai apostando com a banca 17.000 então vamos lá o que é que eu falei pro Elton, né? falei o seguinte, cara, já que você tá procurando alguma coisa pra você investir com esse dinheiro você pode muito bem, tanto pegar esse valor pras apostas, quanto comprar a sua moto, quanto fazer um curso você vai saber, você só precisa separar, né, suas necessidades então, eu quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi assinar carteira minha mãe tinha uma influência numa empresa ela me colocou lá, comecei a ganhar meu salário mínimo com esse salário mínimo eu tirei minha habilitação então a recomendação que eu fiz pro Elton, a primeira coisa foi tire a sua habilitação já que você quer comprar uma moto, você vai gastar o que hoje? não sei quanto tá pra tirar a habilitação mas eu acho que seja uns 2.000 reais então desses 17.000, já vai separar 2.000 reais pra ele tirar a habilitação dele pode comprar a moto dele, eu não sei qual moto ele tá querendo comprar do jeito que tá o preço das coisas uma moto zero vai ser quase esse valor mas dá pra comprar uma moto boa, usada dá pra comprar uma moto nova e ir pagando aos poucos pagar o consórcio, pagar um financiamento então, existem várias modalidades na qual ele não precisa pegar o valor total e investir na moto dá pra colocar somente uma parte desse valor na moto pra ele ir pagando aos poucos e aí, a outra recomendação que eu fiz pro Elton foi já que ele tá fazendo 18 anos agora, ele não trabalha, né ele já teve sorte em dois momentos ele conseguiu cravar duas múltiplas boas então, cara, vê alguma coisa pra você fazer, né faz algum curso técnico, busca alguma profissão vê alguma parada que você goste na área da informática na área de vendas, na área de marketing faz alguma coisa que você goste procura alguma coisa, seja um curso técnico, seja um curso online pra que você tenha uma profissão a partir desse curso técnico, a partir desse curso online que você faça você vai ter sua profissão, você vai ter sua renda então, você não vai depender exclusivamente das apostas ele vai tirar a habilitação dele ele vai comprar a moto dele ele vai fazer algum curso pra ter alguma profissão e ainda assim vai sobrar um dinheiro bacana pra ele realizar as apostas dele então, ele vai fazer diferente do que da outra oportunidade onde ele gastou com lanche, gastou com coisas, assim agora ele vai investir no futuro dele então, esse, no meu ponto de vista era a melhor estratégia pra se utilizar com esse valor de R$17.000 dá pra fazer tudo, agora tem que saber como faz com os pés no chão com a cabeça no lugar sem se empolgar demais se você investe num curso muito caro você já compromete muito o seu dinheiro se você compra uma moto muito cara ou bota muito dinheiro na moto você compra a moto e aí acaba ficando sem dinheiro pra colocar gasolina então, são essas coisinhas aí que você precisa se atentar e dá pra fazer tudo dá pra fazer apostas também não precisa necessariamente deixar tudo nas apostas porque senão você vai não ter uma profissão e é muito legal você ter as apostas e ter sua profissão porque aí você une as duas fontes de renda e você acaba ganhando um valor bacana acaba não colocando tanta pressão nas apostas porque você tem R$17.000 de banca você não tem trabalho você não tem uma coisa pra você é... despessar sua mente pra você passar o seu tempo cara a tendência é que você faça cagada nas apostas então quem trabalha com apostas é sempre bom ter uma outra atividade pra fazer pra tirar um pouco do foco pra relaxar um pouco pra passar um pouco o tempo livre pra diminuir a pressão de ter que ganhar, 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 ganhar porque nas apostas todo mundo sabe que também existem as perdas também existe o Heddy e aí quando o Heddy vim você não vai ter tanta pressão porque você vai ter o seu salário lá no final do mês da atividade que você tem do trabalho que você atua beleza? então é isso eu não mostrei foto do Elton ninguém sabe quem é o Elton pode ser até um nome fantasia que eu criei não expus a privacidade dele somente foi um exemplo de pessoas que entram em contato comigo e até um seguidor das antigas que eu tenho eu sempre troco ideia de vez em quando sempre que eu posso respondo as dúvidas e eles sempre comentam nas postagens que eu faço e a gente cria uma relação de amizade e aí passei essa visão pro Elton e quem sabe não posso estar passando essa mesma visão pra você que tá aí do outro lado que tá com um exemplo parecido uma situação parecida não sabe o que fazer tá iniciando na sua carreira profissional tem dúvidas pra onde seguir então a recomendação que eu faço é faça o que você goste, cara porque aí você não vai ter que trabalhar nem um dia de um ano beleza? então é isso se você tem alguma coisa pra agregar nesse vídeo se você acha que ele poderia fazer algo diferente deixa nos comentários curte o vídeo deixa o like se inscreve no canal se ainda não for inscrito e se ainda não tem conta na 8bet que é a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas o link tá na descrição beleza? 100% de bônus até R$200 no seu primeiro depósito valeu tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 tchau